Música É toda a rua Olha aí Mãe filha, não é ruído É toda a rua Vão convir com seu medo É a intenção A grandeção sou uma Eu não quis duas Vão convir com seu medo Anda pra rua É o amor da nossa rua Anda pra rua Deixa eu ter toda a rua Anda pra rua Deixa eu ter toda a rua Anda pra rua Deixa eu ter toda a rua É o amor da nossa rua É a intenção É a intenção É a intenção Não é ruído Vamos convir com seu medo É a intenção É a intenção Amém. 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 Vos estão bem fechados. É, mas eu já não tenho turismo A minha vizinha é boa Tu que gosta dela assim Andou pra rua, meu amor, andou pra rua Andou pra rua, andou pra rua, andou pra rua Andou pra rua, meu amor, andou pra rua Andou pra rua, andou pra rua, andou pra rua Oh, mulher, tenho lixo, andou pra rua E o mundo vai ter manhã Andou pra rua, andou pra rua A minha vizinha é boa Andou pra rua, meu amor, andou pra rua Andou pra rua, meu amor, andou pra rua Andou pra rua, meu amor, andou pra rua Anda para a rua, que se encontre por as ruas Anda para a rua, que se encontre por as ruas Anda para a rua, que se encontre por as ruas Anda para a rua, meu amor, anda para a rua Anda para a rua, que se encontre por as ruas Anda para a rua, anda para a rua, desta noite é toda tua. Anda para a rua, meu amor, anda para a rua, anda para a rua, desta noite é toda tua. A rua, anda para 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 a rua, A nossa rua, a nossa noite toda a trua. A nossa rua, a nossa noite toda a trua.